E aí galera, tudo beleza? Aqui é o Assassin e é o seguinte time, tamo aqui de volta com o Rocket League, rapaz. E eu tô, mano, com o Mano Magin aqui. E aí moço? E aí Assassin, e aí galera? Tamo de volta aqui, rapaz. Isso aí rapaz. Galera, o último vídeo que eu trouxe do Rocket League foi com o modo novo, o Dropshot, beleza? Então não esquece de ir lá, dar uma olhada. Se você quiser mais vídeos do Dropshot, deixa o likezinho lá e comenta, beleza? Então rapaz, só vamos. E hoje, rapaz, é o seguinte, nós vamos fazer um competitivo e de duplas. Mano, tem muito tempo que eu não gravo o Rocket League, eu tô sem ranking nessa temporada, mas eu já fiz 7 de 10 partidas, caras. Vamos ver se a gente consegue fazer as 3 hoje pra conseguir o ranking e vamos ver qual ranking que a gente vai cair, beleza? Então só vamos, o canal do Magin tá na descrição e partiu, moço. Show, galera. Caímos aqui no Aquadome, inclusive, né? Da LCzinha dos Aquários. E vamos lá, mano. Caímos contra o Denim One e contra o HRL1. Beleza, mano. Deu, já deu um lagzão aqui, hein? Ih, Magin. Deu lagzão, nosso ping tá excelente, mano. Não, não, sério, deu uma coisa muito estranha, cara. É de servidor, então. Os servidores brasileiros estão muito zoados, galera. Ah, filha da mãe. Os caras se cruzaram, fizeram um X. Boa, Magin, calma. Eu vou voltar ali pra pegar o... Ó, olha! Nossa, agora que eu senti o que tu falou, Magin. Deu uma travada, tipo, não é um lag. É um coisa estranha. Ah, e foi gol. Até ia dar tempo. Eu até teria reação, mas o cara me explodiu, mano. Não deu. Ó. Quando eu pensei... Mas eu acho que não ia dar tempo, não. Quando eu pensei, já tava tarde demais. Vai, Magin, é tua. Ó. Relaxa, tá? Olha, velho. Eu acabei de ver isso aqui, Magin. Você viu? Eu só acelerei e o carro não foi, tipo. É, mano. Tá apolado ali. Tá vendo? Ai, filha da... Nossa, eu passei reto, mano. Tá muito esquisitão. Tá na bola. Ah, foi mal, Magin. Tirei. Segurei aqui, vai. Nossa. Agora foi... 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 Foi o mesmo. Ai! Nossa, o cara errou. Ainda bem. Filha da mãe, o cara me debrou aqui, Magin. Vai. Boa. Tô falando. Ah. Gol. Não tinha o que fazer. Ah, mano. Os caras tão humilhando a gente, velho. O pior é eu perder. O pior é ficar isso travado aí, que nem isso. É, então... Tu buga até mentalmente com essas bagaças aqui, tá ligado? Vamo lá, galera. Sem mimimi, vamo nessa. Acena a bola, hein? Uhum. Que estranho o jogo, mano. Tá rolando de jogar no servidor BR, não. Tem que ser no servidor americano. Tá ligado? Mesmo com ping alto, é melhor do que isso aqui, tá ligado? E pior que não é o ping, é o servidor mesmo. Ah, muito fraquinho. Vai, consegue, Magin. Boa. Ah, droga. Nossa, tentei bater no cara, eu não consegui. Boa, Magin. Tô na defesa, pode deixar. Pronto, tô avançando. Nossa, tô sem turbo, pera. Pra mim, não dá também. Busca o de 100, pode buscar o de 100. Tá, tem. Ah, não pode não, Magin. Ah, vai, tira. Boa, boa. Nossa, eu errei a bola. Mano, eu tô errando bola aqui. Eu não errava, velho. Que isso. Boa. Pode vir, Magin. Boa. Foi gol, foi gol, foi gol. Pode deixar até, pode deixar sem ir. Ah, não. Vai que aparece alguém. É. Boa, Magin. Mandou bem, cara. Vamos virar essa bagaça. Vamos? Vamos reagir? Vamos lá. Vamos nessa, Magin. Eu tô na mochila hoje, mano. Hoje tá complicado. Vou tentar não pesar muito, tá ligado? Não, se o servidor ficar de boa, eu... É, então. Se o servidor ficar de boa, eu já consigo... E o cara querendo dibrar, mano. Aí você quer demais, né? Você quer demais, né, mano? Ah, que porcaria. Eu vi o outro cara vindo. Tentei parar ele. Ah, não vou poder fazer muita coisa aqui, hein. Ó. Ah, mentira, filha da mãe. Ah, não. O cara bateu de volta e me tirou da bola. Ó, ó. Nossa, tudo bem. Vamos voltar, Magin. Eu tô sem turbo, Magin. Nossa, foi fora, foi fora. Eu tava cuidando aqui do perímetro. Magin, 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 Magin vai na bola. Boa, beleza. Era só pra defender mesmo. Perigo era o outro cara chegar. Nossa! Que voo lindo, Magin. Foi bonito, a bola que não acompanhou, cara. Boa, feito uma gaça. Tirei. Boa. Beleza. Bate no teto, bate no teto. Beleza. Ah, filha da mãe! Eu jurei que a bola ia entrar, mano. Caraca. Não, calma. Nossa, velho. A bola quicou muito. Bateu. Não, achei que ia tão longe. Tô perdido ainda no jogo, hein. Ah! Eu achei que você tava vindo. Ah! Droga! Hum, porcaria. Tá, calma. Ainda bem que o cara tá lá atrás, tá no gol. Nossa, velho. Eu tô muito ruim, Magin. Eu tô muito. Eu não consigo pegar a bola. Nossa, eu chutei pro gol ainda. Meu Deus! O que que aconteceu aqui, mano? Olha isso. Eu pulei no tempo errado. Ao invés de eu chutar pra trás, eu chutei pra frente. Tá, tipo, eu chutei com mais força. Caraca. Calma. Vamos cuidar da defesa. Opa! Ai, eu errei! Nossa, sério? Olha o chute horroroso que eu dei. Opa! Opa! Magin, 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 Magin. Ah, o carro chuteou. Nossa. Eu tentei ainda bater nele, mas não deu. Se eu tivesse visto isso, eu tinha me adiantado, mas eu não vi. Eu achei que ele não ia chegar na mão. Vem, Magin. Ai, meu Deus. É, já era, Magin. Eu dei molinho, eu fiz um gol contra, eu perdi um gol. Não, culpa do server, cara. Culpa do server. É, culpa do server. É, ping. Culpa da Netflix e do YouTube. Nossa. Bora! Ah! Ai, quase troca. É, beleza. Tudo bem. Nossa, eu consegui uma conquista ainda, mano. Desafio os elementos, tá, né? Enfim, galera. Ah, perdemos aqui a primeira. Vamos para a segunda e tem a terceira ainda, tá? Vamos lá. Show. Segunda partida. Eu imagino contra o Calúcio e Alan Stark. Ih, rapaz. Esse histórico da família Stark não é muito boa, não, hein? Continua, sim. Quer dizer, tá começando a ficar bom o cenário deles, né? Imagino? Não foi. Tá, pode continuar. Ai. Achei que o Calúcio ia passar pra bater, não. Tudo bem. Imagino, eu acho que tem cruzamento, hein? Tem não, Imagino. Ah, tem sim. Tem cruzamento, Imagino. Dê a lá. Tá na rede. Nem foi tentativa de gol. Foi cruzamento que eu dei ali, tá? Ali, olha que cruzamento lindo. Pouquinho mais para o lado, eu errei o ângulo. Tudo bem. Vamos lá, moço. Contou com uma assistência, é o que conta, né? Vamos lá. Ah! Nossa, foi para o meio, Imagino, tira a bola. Boa. Sentiu o cara vindo. Ei. Deu. Boa. Vai voltar em tu. Opa, de novo, hein? Boa, boa, boa. Nossa, eu estou de ponta cabeça. Não vi. Eu estou usando o turbo ali, é porque o carro não está indo. Ó, ó o cruzamento, tem Magento. Vem, 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 vem. Ai, nossa, vem os dois. Se fosse só um, mano. Se fosse só um na bola, eu ia conseguir. Ó o balão. Ó o chapéu. Ah, droga. Bateu, voltou. Ó, contra-ataque. Pode ir. Tá lá? Tá lá? Não. Tá lá? Aê. Boa. Caraca. O cara tinha que ser muito bom para conseguir tirar essa. Longe da bola. Bela, Magento. Não, esse aí conseguiria tirar, mano. Mas faltou XP. Tinha que ter ido do resto. É, pois é. Fez a curvinha, ele perdeu a velocidade. Ah, o cara veio antes. Falei da mãe. Não confiei nele. Calma, Magento. Continua a jogada. Continua a jogada. Ah, achei que o cara ia bater na bola. Não, eu não acreditei. Ah, ele vai tirar, né? O cara ficou parado. Tudo bem, tudo bem, Magento. Vamos recomeçar. Do outro lado. Vem do outro lado. Só Kika. Só Kika. Ah, se o cara deixasse Kika. Vai aí. Nossa. Vai para o cruzamento, Magento. Tô indo. Desceu no meio. Ah, passei da bola. Foi o tempo, foi o tempo. Tô voltando aqui. Tô no gol. Ai. Boa. Bora. Ai, nossa. Bateu no cara na frente. Nossa, sério? Bola desgrudou do... Da parede. Bora. Tá, vem. Vai, Magento. Vai, Magento. Golaço. Nossa, hoje é só a assistência que eu tô fazendo, mano. Meu Deus. Ó. Mas essa foi bonita. Vai fazer as partes, cara. Sim. Porque uma das coisas que me dá raiva quando eu jogo sozinho é quando o cara quer fazer o gol a todo preço. E se o cara cruzasse, isso ia gol, tá ligado? Se o cara não cruza. Pode ir, pode ir, Magento. Fico na defesa. Não, quando o cara tem a oportunidade perfeita pra cruzar, mas ao invés disso ele... Ó, a tentativa de triple. Vi que tava sobrando você. Ai. Calma, calma em mim. Eu tô sem tudo. Eu tô sem tudo. Boa, Magento. Não vai passar ninguém. Ih, rapaz. Ficou? Devagarzinho assim. Ai, filha da mãe! Ele tocou pro alto. Nossa, como eu odeio você, Stark. Caramba. Não, eu odeio os Starks agora. Só por causa desse cara. Eu acho que o cara tirou um possível gol deles ali. Ele tirou, Farta. Ele tirou muito. Ah! Droga! Ah! Eu tava buscando o turbo. A gente devolve, tá ligado? É, então. Eu tava buscando o turbo, eu não vi. Porcaria. Se eu tivesse indo pra lá, eu ia pegar. Pode ir, Magento. Nossa, a gente tá jogando muito mal. A gente perdeu de 3 a 1, né? Na última. Aham. Tá certo. Ai, nossa, passou. Vai, Magento. Ah, Magento. Não! Tudo bem, tudo bem. O boss vai se baixo te tirando. Não, subiu. Ele me atrapalhou. Vamos fazer 5, Magento. 5 a 2. Eu quero 3 gols de diferença. Vamos lá. Nossa! Com a cara no travessão. Tudo bem. Vamos. Pode ir. Temos que rankear, né? A gente não tem ranke ainda, galera. É por isso que a gente tá jogando mal. Né? Ah, não. Sério que a bola fez isso? Eu tentei chegar antes da bola chegar no gol, mano. Não deu. Foi gol meu. Pô, mas deu uma coisa estranha. Não mostrou a bola ali, sabe quando fica na parede? Ela mostra. Eu não sei bem onde ela tava. É que tava em cima de tudo. Foi gol meu ainda. Mas ia ser gol deles, de qualquer jeito. É. Eu achei que ela ia bater, eu ia conseguir tirar, mas ela subiu. Nossa, mano. É a virada mais rápida da história, velho. É, né? Acabou a virada. Tá legal. Vamos lá, vai. Vai, Maginho. Eu vou coletar os turbos aqui. Calma, é minha. Levantou a bola. Vem, Maginho. Pode vir, pode vir. Boa. Vamos lá. Vai bater. Eu vou cruzar aí. Vem lá, Maginho. Não, não. Tudo bem, tudo bem. Eles não tocando, vai. Ah. Nossa, falhou. Nossa, nada de chutar direto pro gol, cê é louco. Im, Maginho. Im, Maginho. Calma, calma. Boa. Que nós consertamos. Filha da mãe, o cara me explodiu. Ah. Opa, não. Não sei se foi bom isso. Foi ótimo, Maginho. Vamos lá, Maginho. Aê. Olha o cruzamento, hein. Tô no meio. Hum, não rolou. É. Ah, nossa. Que susto. Vai, Maginho. Continua. Beleza. Vamos lá. Ai, ai. Pode ir. Vamos lá. Boa. O outro já tá no gol, velho. Calma, 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 calma. Ah, filha da mãe. Ah, sério. Ah, vai que cá, relaxa. Muito pra trás. Hum, hum. Pode ir. Bora. Mano, não era pra gente ter tomado overtime nessa aí. Não era mesmo, mano. Nossa senhora. Ah, foi mal, Maginho. Avisa, moço. Não, de boa, eu não... Na verdade, eu achei que você não ia conseguir bater a bola. Ver se eu não falei nada. Eu não sabia que tu tava. Tá indo, tá indo. Boa. Ó, ó. É minha. Vai. Nossa, acabou o turbo no último segundo. Velho, o Magico e Gol, rapá. Pô, olha o Messacen chegando. Vamos mais uma partida. Não quero nem saber. Vamos ganhar. Ó. Vixe. Meu Deus. Que vitória sofrida, viu? Não era pra ser tão sofrida, não. Não. Tudo bem. Vamos lá. Tá valendo. Vamos nessa. Nossa, velho. Aquadome de novo. Tá rolando algum evento, assim, sei lá, velho. Os caras gostaram. Foram três partidas seguidas aqui, não foram? Eu acho que foram. Vamos lá, galera. Ganhamos uma, perdemos outra. Vamos ver agora, hein. Imagem. Tá pulando muito cedo, cara. Os caras querendo dibrar até entrar no gol é sacanagem, né? Aí você quer muito. Nossa, eu pulei todo errado. Eu não sei se o cara lá tá parado. Ih, tá. Ele parece que sim. Parece que ele tá parado sim, Imagem. Olha só. Eu deixei a bola aqui. Ah, deixei. Eu achei que nem tinha deixado. Essa bola era fácil de tirar, mano. Quer dizer, era fácil de pegar antes de eu chegar na bola, né? Depois que eu chutei, não dá. É, mas eu acho que o cara tá flying. Eu também acho. Eu também tô achando. É minha, Imagem. É minha, é minha. Pode deixar. Fui pegar o turno. Olha lá. Nossa, foi gol mesmo, mano. Caraca. Rolou. Ganhei um assistente. Boa, tá valendo, mano. Só ajeitou. Só ajeitou. Vixe. Bati falta, tá vendo? Nossa, fiz certinho. Ah, mano. Que sem graça. Logo a última partida pra marcar meu rank, mano. Caraca. É que sem graça, mano. O cara não tá jogando. Cruzar, Majin. Ih, muito forte. Foi mal. Eu peguei, mas... Não, mas passou do gol. Ah, filha da mãe. Voltou, Majin? Voltou. Tô sem turbo nessa malagação. Relaxa. Nossa, tu rodou o cara ainda. Ah, não confiei, Majin. Foi mal. Agora a gente tá naquela coisa ruim, cara. Pra dois contra um, o que acontece, né, mano? Se perder, tá feio. A gente ganha de um só, tá ligado? Se a gente perde, a gente perdeu pra um só. É, então. Vai, Majin. Ó, o outro começou a jogar. Voltou, velho. Agora tá justo. Vamos lá. Tá justo. Ele começou a partida no 2x0. É. Pegou? Pegou. Pegou. Se não pegasse, eu alcançava ali. Quase qualquer ângulo eu pego, mano. O problema é a velocidade da bola. Aff, quis jogar pra frente. Ah, mano. Eu errei o tempo da bola. Você tá na bola? Peguei. Ó o cruzamento, hein? Ah, o cara travou. Que filha da mãe. Eu achei que ele ia tentar chutar. Peguei da bicicleta aqui. Nossa, eu te dei o chapéu, Majin. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Meu Deus. Tirei. Uh, epic save, rapá. Dá licença. Ó, tá. O outro voltou a jogar, mas ele também não é lá essas coisas não, viu, Majin. Vai faltar tudo, seria um? Ih, rapaz. Ih, rapaz. Nossa, nem fui na bola os caras. Ah, mano. Ah, eu achei que ia passar. Tava esperando pra fazer o de rézinha. Nossa, olha isso aqui. Nossa. O cara tá todo errado. Ih, rapaz. Parei ele. Ah, não, passei. Parei ele, relaxa. O problema não era ele. O problema não era a bola. Ah, nossa. Ah. Vai, Majin, vai, Majin. Bele, Majin. Ah, não. Tinha que chutar. Tinha que chutar, Majin. Mas é que, tipo, do jeito que eu vim, o ângulo que eu vim, tinha que passar por dentro, ó. Sim. Pra não bater e entrar, tá ligado? Ah, nossa senhora. Aí que eu não consigo atirar, eu vou catar no fim. Tudo bem. 2x1, 2x1. Vamos lá. Ih. Agora voltou o outro a jogar, entendeu, galera? Então a gente pode levar gol. Né? Ih. Ai. Nossa senhora. Esse cara é perigoso, viu? Ah, cara. Pelo amor, né? Boa, Majin. Ok. Bela, Majin. Calma. Eita, hein. Fiz muita merda. É porque a bola veio ficando. Ai, eu errei, droga. Não. Ah, cara jogou atrás. Bom, tirou. Bora. Ah, não vai dar. Ele vai pegar. Vou voltar pro gol aqui. É a tua? Pode ir. Pode ir que eu... Ah. Nossa. Não. Não, filha da mãe. Olha aqui, cara. Sufro tudo. Mano, eu não vou nem falar da sorte desse cara. Na moral, olha isso aqui. Eu pulei totalmente fora. Ele bateu em mim. Velho. Pode ir. Meu Deus do céu, cara. A gente tá muito azarado hoje, galera. Muito azarado. Não é só jogando mal, não. Também tá, mas não é só isso. Vou tirar. Boa. A gente também tá jogando mal, entendeu? Principalmente eu. Não é só isso, não. O cara deu muita sorte, velho. Que isso. Tirei o cara. Tô sem turma. Ô, droga. Gol. Nossa senhora, velho. Ai, ai. O cara não fez nada. Só acertou esse cruzamento. Ah, então. Vou aguentar. Meu Deus. Nossa. Ué, tu saiu da party. Mas tá no jogo ainda. Eu, hein. Sai da party? É. Estranho. É que estranho. O cara não fez nada aqui, hein. Ele mandou nem pertinho nada aqui, não. Bora. Vamos lá, Majin. Nossa, cara chato esse aqui, hein. Tá. Vou cruzar, hein. Eu cruzei. No pé. No pé, Majin. Ah, droga. Carrivo. Tudo bem, tudo bem. Vamos lá. Tirei. Boa. Majin, 30 segundos, Majin. Eles viraram, tá? Só avisando. Cruzou, cruzou. Cruzou, mano. Cruzou, moço. Olha só. Aê. Golaço. Bela, Majin. Belo chute, mano. Belo passe. Ó. Meu Deus, só sobrou, só, mano. Boa. Tá. Tô defendendo. Beleza. Vamos tentar virar nos 30 segundos, hein. Só pra se redimir. Chutou, chutou. Eu não tenho o que fazer aqui. Gol. Gol. Se ele não defender, é gol. Nossa senhora. Segura esse assassin, mano. Meu assassin voltou. Caraca, olha isso, velho. Vixi. De cantinho. Eu nem mirei, mano. Nem mirei, não. Nem joguei o carro pro lado, tá ligado? É só batir, só. Aham, pode ir. Isso, eu fiz os 4 gols. Ó, eu falei que a gente ia virar antes dos 30 segundos e a gente virou antes dos 15, mano. Meu Deus. Ah, não, Majin. Eles vão empatar de novo. Não, não. É, fiquei no banco. Acabou. Uuuu. Bela, galera. Caraca, mano. Meu Deus. Fui o MVP aqui. Velho, mas eu joguei mal, mano. Eu só sobrei pros gols, beleza? Ganhei aqui Silver 2, divisão 4. Eu não sei o que isso significa agora, porque eu não sei qual é a proporção dos ranks. Se eu não me engano, ele ganhou mais um ranking. Então as divisões são diferentes agora. Mas prata nunca é bom, né, galera? Vamos trabalhar aí pra aumentar essa bagaça, beleza? Enfim, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais um videozinho de Rocket League aqui no canal. Se curtiram, não esqueçam de deixar aquele like maroto, beleza? Eu vou ficando por aqui. O canal do Majin tá na descrição. Até a próxima. Valeu. E eu vou tentar melhorar pros próximos vídeos. Time, valeu. Fui!